Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, tanta coisa a gente faz e depois quer voltar atrás? Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. Você já fez alguma coisa que depois se perguntou, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Todos os dias eu me pergunto isso. Por que eu não tive coragem de fazer tudo diferente? Por que? Eu estou escrevendo para o Quem Ama Não Esquece, porque eu não aguento mais. Eu simplesmente não sei o que fazer. Às vezes eu só queria voltar no tempo e começar tudo de novo, começar de outro jeito. Primeiro que eu gostaria de dizer que eu nunca tive a intenção de fazer nada disso, nada. Eu nem achei que a situação ia chegar nesse ponto, mas... Bom, eu vou começar contando de muitos anos atrás. Eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, eu nunca tive uma vida fácil, não. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos e, para uma criança, é muito difícil aceitar. A gente chegou a passar necessidades. Moramos de favor na casa dos outros e, para ajudar, eu fui trabalhar quando eu ainda era uma criança. Tudo foi muito cedo na minha vida. Eu trabalhei, eu amadureci, acabei me casando e engravidei também. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu ainda achava que ele era a pessoa certa, mas era só uma ilusão. Eu sofri tanto, sofri muito, eu fui agredida, humilhada e decidi dar um basta. Demorou muito, muito tempo. E só depois de anos eu tive coragem para me separar. Depois de um ano eu arrumei uma outra pessoa. Eu encontrei um novo companheiro. Mas de novo não deu certo. Mais uma gravidez, mais uma separação logo em seguida. Nenhum relacionamento dava certo, nenhum. Em todos eu sofri, eu era agredida, humilhada, traída, perseguida. Depois de mais esse sofrimento, eu falei, não, chega, eu dei um basta. Eu resolvi que eu ia viver sozinha e decidi procurar refúgio nas palavras de Deus. Eu entrei para a igreja e finalmente me senti em paz. Ai, eu estava em paz para cuidar dos meus quatro filhos. Sim, eu já tinha quatro filhos nessa época. Quatro filhos de relacionamentos diferentes. Ai, só que a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Os anos iam passando, eu continuava sozinha, distante de tudo, de todos. Quando os meus filhos iam para a casa dos pais, eu ficava sozinha. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha nem com quem ficar. Era uma vida solitária. Mas eu também não ligava para isso. Até que um dia eu estava em casa mexendo no celular e apareceu uma propaganda de um desses aplicativos de relacionamento, sabe? Na verdade, eu achei meio ridículo aquilo. Mas eu decidi pagar para ver. Eu quis instalar o aplicativo e ver o que tinha ali. Aquela velha história, né? Estou fazendo nada mesmo. Logo que eu entrei, alguns homens começaram a me chamar. Mas eu nem sabia mexer naquele direito. Eu não sabia nem o que estava fazendo naquele aplicativo, já que eu realmente vivia bem sozinha. Eu estava bem. Era mais pela brincadeira, sabe? Tanto que eu nem respondia as mensagens. Até chegar uma mensagem meio diferente. Hamilton era o nome dele. E na hora que a mensagem chegou, tudo mudou para mim. Eu entrei no perfil dele, eu via as fotos. E cada coisa que eu via ou lia a respeito dele, eu ia me encantando mais. Sabe aquela coisa de ficar olhando horas para a mesma foto? Meu Deus, que homem lindo. Rapidinho a gente trocou o telefone e começamos a conversar. Então, Patrícia, me diz uma coisa. O que você está procurando? O que você imagina quando você entra no aplicativo para procurar alguém? Para falar a verdade, eu nem sei, viu? É a primeira vez que eu uso essas coisas, mas, sei lá, parece que você conhece um pouco mais do que eu, né? É, eu não vou mentir para você. Eu já saio com algumas pessoas que eu conheci ele no aplicativo, mas eu juro, eu nunca encontrei ninguém como você. É verdade. Nunca. Você, você é diferente. Você, você é linda. Obrigada, viu? Mas olha, já vou te avisando, hein? Eu não quero nada sério, tá? Tudo bem, mas eu gostei muito de você. Será que a gente pode se ver um dia desse? Sei lá, sair para comer alguma coisa. Bater papo mesmo, você que escolhe. Eu só queria te ver. Que loucura, né? Sair com uma pessoa que eu nem conhecia, que eu entrei num site por aí. Sei lá, me dava medo só de pensar nisso. É tanta história que a gente ouve por aí, não é? Fora que eu tinha muito medo de me envolver e depois quebrar a cara de novo, sofrer de novo, me decepcionar de novo. Por outro lado, eu confesso que eu estava bem interessada. Ele foi o único homem com quem eu troquei mensagens pelo aplicativo. Eu podia até estar me iludindo. Mas ele parecia diferente, sim. Tudo parecia diferente. Eu não sei explicar o que era, mas alguma coisa me dizia que ia dar certo. O jeito era conhecer e ver se eu estava certa ou não, né? Os dias foram passando, as conversas aumentando e a gente enrolou quase um mês para marcar esse encontro. Mas quando aconteceu, foi lindo. Ele era igualzinho a foto. Porque até isso eu tinha medo, né? É de ser mentira. Mas não, ele era lindo. E parecia que eu estava num sonho. A gente foi conversando, falando um pouco das nossas vidas. Mas aí eu fiz uma bobagem. Eu fiz uma besteira tão grande. Eu acho que foi medo dele se assustar, não gostar ou sei lá o quê. Eu não contei que eu era mãe. Eu não falei que eu tinha filhos. Eu não sei se eu estava com medo de estragar tudo. Eu nem sabia se a gente ia se ver de novo. Mas na minha cabeça, eu ainda não queria nada sério. Então eu menti para ele. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Sei lá, essa sensação de ser amada, de ter uma atenção, de ser paparicada até. Eu parecia uma adolescente boba conversando com ele. Mandava mensagem o dia todo. Falava do meu dia. Perguntava dele. Mas eu nunca falava dos meus filhos. Eu já estava agoniada com isso. Eu queria contar toda a verdade, mas aí sabe quando você vai vivendo e aquilo vai virando uma bola de neve? Então, eu não conseguia desfazer toda aquela mentira. Eu fiquei com medo de estragar tudo aquilo que a gente já estava vivendo. Depois de tanto tempo sozinha, depois de tanto relacionamento frustrado, eu tinha alguém que se importava comigo de verdade. Alguém maravilhoso, especial. Eu nem sabia se o que a gente tinha era um namoro, era uma amizade colorida. Sei lá, eu só sei que eu não queria que acabasse. Por isso eu não contei a verdade. Mas na verdade, eu estava só piorando as coisas. Ele vivia pedindo para a gente se encontrar de novo. E eu ficava inventando desculpas, desculpas. Afinal, eu tinha meus filhos. Eu nem sempre podia sair. Eu fiquei com tanto medo de falar a verdade que eu até pensei em desistir dele. Mas eu não consigo. Eu já estava realmente apaixonada. Então eu aceitei me encontrar com ele mais uma vez. E aí eu fui decidida para falar. Eu ia falar a verdade. Mas parece uma coisa, né? Parecia que ele estava sentindo, que eu estava pensando, querendo contar tudo. e ele falou uma coisa que me quebrou. Patrícia, eu preciso te falar uma coisa. Eu sou muito sincero com você e eu quero que você me prometa. Me prometa uma coisa. Claro. Não prometo. Pode falar. Qualquer coisa. O que foi? Me prometa que você nunca vai mentir para mim. Por que você está falando isso? É assim. Se a gente continuar saindo, eu quero que você saiba que eu odeio mentiras. Odeio, odeio, odeio mentiras. Você pode fazer o que for. Mas promete. Promete mesmo. Promete que nunca vai mentir para mim. Eu juro. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo que ele disse exatamente isso. Eu fiquei até com um nó na garganta. Me deu dor de barriga na hora. Aquilo ficou gravado em mim. E eu que já estava com um sentimento de culpa. Que já estava nervosa. Piorei. Ele falou com todas as letras que não tolerava mentira. E eu já vinha mentindo para ele há tanto tempo. Nessa hora eu pensei em desaparecer. Sumir. Mas ele também não merece isso. O Hamilton é um homem tão bom. Tão atencioso. Ele não merece. Eu precisava ter coragem. Eu precisava contar para ele a verdade. Mas eu simplesmente não conseguia. Os nossos encontros ficavam cada vez mais frequentes. O nosso amor foi crescendo cada vez mais. E as mentiras também. Eu vivia com medo. Eu vivia apavorada que ele soubesse da verdade. Sabe, era um abismo sem fim. E o sonho rolava mais e mais. Uma hora eu ia cair na minha própria mentira. Eu ia cair. Mas eu gostava tanto dele. O que eu podia fazer? Eu não tinha intenção de me envolver. Mas aconteceu. Eu sentia por ele uma coisa que eu nunca senti por ninguém. Nunca. Eu jamais pensei que eu pudesse me apaixonar por alguém num aplicativo de paquera. Mas eu amo esse homem. Eu o amo. Ele é uma pessoa incrível. Ele me trata como uma princesa. Ele é tão sincero. Tão único. Agora, se é mesmo tão sincero, por que eu não consigo contar a verdade? Por quê? Por que eu tenho tanto medo? Outro dia ele falou que eu precisava falar comigo muito sério. E eu já pensei, pronto. Pronto. Ele descobriu tudo. Já era. Mas não era nada disso. Patrícia, eu preciso falar uma coisa pra você. Ai, meu Deus. O que que é? Olha, se for o que eu tô pensando, eu tentei te avisar. Eu juro que eu tentei, hein? É, é. Realmente. Eu sei. Você tentou. Você tentou me avisar. Eu é que não escutei. Mas, Patrícia. O que eu quero te dizer é que eu tô gostando de você. É, eu gosto de você. Eu gosto de verdade. Aliás, olha, pra ser muito sincero, eu tô te amando. É isso, sabe? Eu gosto demais de você. É, é, é verdade. Eu te amo, Patrícia. Eu te amo. Eu pensei que ele tivesse descoberto toda a verdade. Mas não. Ele disse que me amava. E agora? O que é que eu faço? Ele odeia mentira e eu menti pra ele. Eu fiz tudo ao contrário. Que raiva eu tenho de mim. Eu não aguento mais. Eu não tô conseguindo cobrir uma mentira com outra. Sabe o que aconteceu? Um tempo atrás, o Hamilton descobriu que eu tinha filhos. Não foi uma coisa muito legal, não. Na verdade, foi bem ruim pra passar por essa situação. Mas ele não me deixou, apesar de ter ficado chateado comigo. Então, com medo dele pensar mal de mim, eu falei que só tinha dois filhos. Eu fiquei com medo que ele pensasse que eu era uma mulher cheia de filhos por aí, de homem diferente. E pensasse que eu não presto. Sei lá, eu fiquei com medo. Ao invés de acabar com toda a mentira de uma vez por todas, eu continuei. Eu escondi meus outros dois filhos. Pois é. Piorei tudo, né? Então hoje, aqui no Quem Ama Não Esquece, eu quero dizer toda a verdade pra você, Hamilton. Eu sei que você tá me ouvindo agora. Eu sei que você já ouviu até aqui, mas eu preciso te falar com todas as letras. Tom. Meu Tom. Eu não tenho só dois filhos, como eu falei pra você. Eu tenho quatro. São quatro filhos, Hamilton. Eu nunca tive coragem de falar e eu sempre tive medo de perder você. Eu não fiz por mal, eu juro pra você, eu não fiz. Por favor, não vá embora, meu amor. Nós somos tão felizes juntos. Mas eu não consigo mais carregar esse fardo pra mim, tá pesado. Tom, me perdoa, meu amor. No dia que eu entrei nesse aplicativo, foi por acaso e eu não esperava encontrar esse homem maravilhoso que eu encontrei. Pela minha vida toda eu busquei você, mas quando eu te encontrei e eu fiz essa besteira, eu errei. Eu errei em deixar isso tudo ir longe demais como foi. Eu sei que você odeia mentiras, você já me falou isso. Eu sei que já me pegou uma mentira uma vez. Mas do fundo do meu coração, eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir, vamos seguir a nossa vida juntos, Tom. Oh, nada vai mudar. Nem o meu amor por você não vai mudar. Não tem como ele mudar porque ele já é enorme. Eu te amo muito. Você me perdoa? Quem ama, não esquece. Band FM